Estamos de volta com o nosso programa Ver Mais direto dos estúdios da NDTV Record TV que segunda-feira começando com o pé direito, alto astral, aqui né gente? A gente abraça você, você abraça a gente. E hoje, dia 1º de fevereiro, já fevereiro é dia do publicitário. E nós convidamos o publicitário Leandro Cachoeira, professor universitário e sócio proprietário da Toro Strong Brand. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na NDTV para falar um pouquinho sobre essa data tão especial. É uma data especial porque, assim, considera os publicitários, a publicidade em si, é muito importante. Quer dizer, são profissionais competentes que têm todo o estudo para trazer uma informação de serviço de uma marca para as pessoas. E se você tem pessoas ruins, elas enganam, né? E você acaba sendo enganado. É, acaba se perdendo um pouquinho, né? No objetivo até comercial e também de posicionamento do mercado, né? Então, o nosso setor, na verdade, os profissionais, eles são bem exigidos para se manterem sempre atualizados, né? Desde sempre o nosso mercado, ele foi assim. Nós somos vistos como profissionais de inovação. É claro que na parte de comunicação e também de análise de tendências e tudo mais, então a gente tem que estar conectado com tudo que há de mais atual no mercado para a gente conseguir propor isso para o nosso cliente, né? Para a gente não chegar lá e não virar um falastrão e falar o que é necessário, escutar muito o cliente, para a gente conseguir aí chegar nas soluções que as necessidades dos clientes demandam. Exatamente. Cada situação é cada situação. A importância, então, do publicitário. Você falou um pouquinho dessa questão do posicionamento perante a inovação, né? E a importância desta figura no mercado. A importância da figura do publicitário, na verdade, eu costumo falar que é a parte da conexão, né? A conexão da estratégia mercadológica com as demandas sociais e de todo o movimento que acontece no mercado, na parte tanto tecnológica quanto de comportamento das pessoas em si, para a gente fazer essa junção e trazer o melhor na hora de fazer a comunicação, na hora de trazer soluções para o cliente. O ano de 2020 foi um ano desafiador para todos, né? A gente sabe muito bem disso, o pessoal sabe disso. E eu acho que para o ramo da publicidade também. Sim, foi, né? Porque as coisas... nós tivemos... nós tivemos não, nós estamos em época de pandemia, né? E quando foi começado a fechar as coisas lá em março, né? Muitas pessoas questionaram, todos os mercados, incluindo o nosso, o que viria dali para frente, né? E o que veio? Uma evolução muito rápida de tudo, né? De tudo. Então, era tendência em cima de tendência por quê? Porque as pessoas que estavam conectadas um pouco mais à frente vinha trazendo, puxando o carrinho, né? E as trends, elas iam evoluindo. Então, vamos ver isso. Então, a época de... começou uma época de testagem muito ágil. Então, vamos ver isso, não funcionou, sai. Daí, depois vinham outras marcas testando, mas aquela tendência, aquela trend já não era mais, né? Já não era mais funcional. Então, veio uma aceleração que todos os segmentos tiveram que se adaptar. É, é um setor, né? Nesse caso da comunicação, né, Leandro, com o cliente. Tinha um setor que, no primeiro momento, o pessoal se assustou, meio que vamos cancelar, vamos parar com tudo. E, na verdade, saiu na frente ou manteve quem manteve essa comunicação com o cliente, né? E também teve a questão da empatia, né? Que as marcas, ao invés de saírem para vender as suas coisas em si, mandaram mensagens de consolo através dos publicitários criando essas campanhas. Isso. Correta a leitura? Correta. É o que eu comentei ali, de demanda social, né? Então, todas as pessoas, elas ficaram carentes disso, né? Então, nós tivemos ali duas, três semanas de indecisão. Então, começaram a surgir algumas testagens, é o negócio seguinte. É que, na verdade, né, a parte social, a conexão social, ela funciona dessa forma. Ela demanda de empatia e de comunicação. Então, quando tu entende o outro, quando tu entende a necessidade do outro, consegue se conectar muito mais rápido. Então, a parte da empatia sempre foi, né? Gerou uma demanda maior e agora numa tendência, não é uma tendência, né? Um comportamento maior ainda de a gente sempre estar conectado com a necessidade do outro e a gente tentar entender e falar o que o outro está precisando escutar, né? Das marcas, das pessoas, enfim, de todos que estão envolvidos na parte social. Exatamente. Agora, Leandro, eu queria saber com relação ao fortalecimento de marca, né? Certo. A importância disso hoje em dia, nós estamos em 2021, nós temos vários meios em que as pessoas acabam se comunicando com as pessoas, mas esse fortalecimento de marca é fundamental, né? É, o fortalecimento de marca, na verdade, ele sempre foi fundamental, só porque tornou-se uma tendência, na verdade, um movimento do mercado publicitário, né? Nós trouxemos novas nomenclaturas para algumas coisas que a gente precisava ressaltar no mercado, né? E o posicionamento de marca, a parte de fortalecimento de marca, ele veio muito forte, né? E assim, imagina antes da pandemia, tu entrar numa pandemia, por exemplo, sem ter um trabalho de marca forte com o teu consumidor e daqui a pouco se deparar com essa aceleração de tendências de comunicação, né? Ou tu acompanha, tu nunca fez um trabalho de marca constante. Ou tu aperta o pé no acelerador e acompanha, ou acaba que a tua marca vai ficando no esquecimento, né? Novas marcas aproveitaram, ou marcas de menos tempo de mercado aproveitaram essa aceleração e essa mobilidade, essa fácil mobilidade, né? Para construir um posicionamento e aproveitar essa aceleração que a pandemia proporcionou para criar o seu posicionamento na mente do consumidor, né? Diz assim, opa, peraí, eu estou aqui também. Então não tem só aquela marca, né? Que vem de anos trabalhando o posicionamento. Aquela vai ter a valorização também, só porque as marcas que conseguiram acelerar, né? Junto com as trends aí, conseguiram aí ter um fortalecimento de marca legal junto com a pandemia. É, não é uma coisa que se faz, né? Enfim, de uma hora para outra, como se diz, fortalecimento. É cultural. É cultural, né? Exato, é cultural. As pessoas, às vezes os clientes, eu acho que querem de imediato, né? É, de imediato, quando vem os clientes... Você já deve receber aquelas ligaçõezinhas assim, né? Ai, eu quero para hoje! Ai, hoje é dia do não sei o que, faz um post? Não, a ideia do post deixa a gente um pouquinho desgastado, assim. Mas, ah, legal, quando é cliente a gente vem com uma constância de trabalho. Pô, tem clientes que eu trabalho há cinco anos, três anos, então já tem um trabalho de marca legal aí sendo construído, né? Então, esses jobs a toque de caixa, que a gente chama, é tranquilo. Mas, tem cliente que a gente vem atender, assim, ó, o negócio é o seguinte, eu estou prospectando, não, eu estou fazendo orçamento de algumas empresas, tal, e eu queria que a minha marca, quando pensasse em tal coisa, fosse lembrada por aquela tal coisa. Dê assim, tá, mas há quanto tempo tu trabalha essa comunicação? Há quanto tempo tu trabalha isso na mente do consumidor? Não, mas eu preciso fortalecer agora. Então, o trabalho de fortalecimento de marca, ele não funciona de uma forma assim tão ágil, de uma forma assim tão ágil. Pode ter a sorte, pode ter a sorte de virar uma moda, né? Virar uma modinha e tal, virar aquela coisa momentânea e tu conseguir fazer essa aceleração. Mas é muito difícil, é constância, é constância, é constância. É constância, é uma comunicação que você tem, é o relacionamento que você cria, né? As pessoas erram muito que é só uma venda, só um... Não, mas na verdade você cria uma experiência, uma venda, depois vem a venda, né? Experiência, enfim, a questão da empatia, essa comunicação importante, né? O que que hoje tá sendo visto na academia, né? O que que você passa pros seus alunos, né? Que você que dá aula aqui em universidades da região. Então, a gente tenta trazer tudo que é de atual no mercado, né? Pra atualizar e trazer as tendências pros acadêmicos, né? Mas eu, eu, Leandro Cachoeira, costumo falar assim, porque os acadêmicos questionam, tá? Qual a importância de eu tá aqui? Dê assim, ó pessoal, isso aqui é o ponto zero. Isso aqui é o ponto zero, tá? Isso aqui é uma aceleração durante quatro anos, né? Então, tu começou do ponto zero. Tu tá aqui na primeira fase. Eu tô nesse mercado há 15 anos, né? Então, eu vou trazer tudo que eu aprendi e tudo que eu estou aprendendo durante o dia. No meu dia a dia. Porque a gente apanha, a gente apanha do mercado, né? Não tem, ah, são 15 anos, então caras... Não, não. Tu dormiu com uma tendência, tu acorda com uma outra coisa. Tu dormiu com uma notícia, acorda com uma coisa totalmente diferente, né? E tu tem que trazer isso pro mercado. Exatamente. Então, o que que eu falo pra eles sempre? Ó, o negócio é o seguinte, vocês têm que sugar. Vocês têm que sugar da gente, né? Todo esse conteúdo que a gente aprende. Então, ah, legal, vou trazer aqui a base pra vocês, mas... Tu perguntou assim, cachoeira, e aí? Como é que foi hoje no cliente e tal? Porque eu digo, né? Sim, sim. Ah, eu sou professor universitário há tantos anos, tantos anos de mercado, eu tenho tal, tal, tal cliente e eles acompanham a gente. Então, a gente traz a base da publicidade e também traz o dia a dia, né? E o acadêmico, ele pode estar ali. Nós estamos disponíveis pra ali 24 horas. Ah, tem acadêmico que me chama todos os dias no WhatsApp. É, é parecido com o jornalismo, tudo é comunicação, né, gente? Tudo é comunicação, exato. Cachoeira, obrigada, seja bem-vindo aí mais uma vez, né? E parabéns a você e a todos os publicitários que fazem parte aqui da nossa vida, tá bom? Volte sempre. Tá certo, obrigado. Qualquer coisa, estou disponível. Beijo no coração, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.